Eu tenho, claro, como parâmetro, e nessas últimas semanas tenho me aprofundado extremamente em tentar dar nossa contribuição, uma contribuição que logicamente é extremamente modesta perante a contribuição que vocês já vêm dando ao segmento de telecomunicações no Brasil, mas que nós vimos que estamos nos reparando com alguns momentos extremamente importantes. Alguns que talvez não digam respeito diretamente ao segmento das telecomunicações, mas que são, digamos assim, nós estamos em uma posição de dificuldades pela celeridade que se exige decisões. Migração de quase 80% das emissoras AM para FM, o desligamento da televisão no sinal analógico para o sinal digital, cujo piloto está previsto para o dia 29 de novembro no município de Rio Verde, em Boiás, que vai justamente servir como abertura da frequência de 700 MHz, essa banda que é tão necessária para as teles e que onde foram investidos recursos extremamente vultosos, nós temos aí a necessidade também de discutirmos questões como aqui já foram elencadas e que o nosso colega deputado federal Jorge Mundalem já está também envolvido no processo de rediscutirmos um novo marco regulatório para as telecomunicações. Enfim, são questões que urgem a celeridade que é necessária, aliás, a qualquer segmento da economia. Mas como essa área é feita de inovações constantes, nós não podemos esperar muito tempo. Nós não podemos chegar e dizer, ah, podemos esperar 2016, 2017, 2018, não. Temos que ter um cronograma que seja factível e completamente realizado em diálogo com os segmentos. Durante a nossa posse, eu fiz questão de dizer, se algo que vai marcar essa nossa gestão, com certeza será o diálogo e o senso de urgência. Porque não adianta sermos extremamente abertos ao diálogo, se também não tivermos a convicção de que não podemos esperar muito tempo para tomarmos decisões. Decisões que não sejam, é verdade, assodadas, mas decisões muito bem fundamentadas que tenham convicção de que a presidenta Dilma Rousseff, pela afeição que tem a causa, e digo isso porque tive a oportunidade de conviver com ela nessa viagem que fizemos na última semana à Suécia e à Finlândia, onde ela realmente voltou cada vez mais convicta da importância de o Brasil continuar investindo e cada vez mais em inovação tecnológica, especialmente na questão da tecnologia de quinta geração, na internet das coisas, para que nós possamos ter o Brasil cada vez mais conectado e servindo de exemplo para o mundo. Para isso, vários instrumentos nós vamos buscar. Vamos buscar investimentos sim, que propiciem cada vez mais o reforço do Programa Nacional de Banda Larga. Do Banda Larga para todos, o investimento de 50 bilhões de reais, certo? Boa parte desses, subsidiados pelo poder público, que nós possamos levar as populações mais carentes à rede de fibra ótica e, consequentemente, conectarmos pelo menos 70% dos municípios brasileiros, o que representaria em torno de 90% da população brasileira. Isso até o ano de 2019. E o que nós possamos fazer sim, nesses leilões que nos últimos tempos têm se caracterizado com um intuito muito mais arrecadatório do que de investimentos, apesar do que alguns têm sido híbridos, que nós possamos priorizar leilões que viabilizem investimentos e infraestrutura para o nosso país. Essa é a nossa luta. É uma luta que nós queremos travar e, para isso, precisamos de cada um de vocês. Precisamos também não nos furtarmos a discutir temas que são nevralgicos e que a gente sabe que são extremamente delicados. A questão das OTTs, nós vamos ampliar o diálogo, vamos discutir com muita serenidade. Nós não queremos servir como cerceador de qualquer processo de inovação, mas também temos que ter a reflexão de que, às vezes, uma situação que se caracteriza pela simetria em quem muito investe e quem muito inova, ela acaba gerando distorções. Tem que ser complementares. E, para isso, tem que haver um respeito a todos os segmentos, a todos os atores que efetivamente contribuem para a constante inovação no nosso país, para o constante investimento em nosso país, para que, em um curto espaço de tempo, essa área que está fazendo com que brasileiros das mais longínquas regiões possam estar conectando-se com os brasileiros, parentes, amigos, que estão em regiões mais desenvolvidas, que isso seja uma realidade, que nós possamos ver o que essa feira já começa também a nos mostrar, cada vez mais tudo isso sendo utilizado em benefício do cidadão, seja na área de segurança pública, seja na área da educação à distância, na área da telemedicina, enfim, de todas as áreas que podem tornar a vida do povo brasileiro bem melhor. E eu não tenho dúvida de dizer que toda essa melhoria nas condições de vida do nosso povo necessariamente passarão por esse espírito de inovação, de pesquisa. Fiquei realmente impressionado, só para concluir, com o volume de recursos que são investidos em pesquisa e desenvolvimento nessa área de telecomunicações, nessa área que, com certeza, num curto espaço de tempo, transformará o nosso país e transformará o mundo e as relações entre as pessoas. Para isso, estamos abertos. O Ministério das Comunicações do Brasil está completamente aberto e disposto a dialogar e a intervir, intervir com muita veemência em outros ministérios, lógico, em um processo de diálogo, para que possamos ter recursos, que na maior parte das vezes ainda contingenciados, mas que sejam destinados, em boa parte, às suas ações finalísticas, para que foram criados. E nós não temos, de forma alguma, receio em ter essa discussão franca com colegas de outros ministérios. Sabemos que quando toda uma comunidade se mobiliza, quando todo o segmento apresenta uma fundamentação sólida, o Brasil vai investir, a Presidenta vai abraçar a ideia e, creio eu, e espero, tenho absoluta convicção de que cada um de vocês sirva de exemplo para seus pares em outros países do mundo, para seus pares em empresas parceiras que constroem junto toda essa área de telecomunicações no nosso planeta. A todos que fazem a Future Com, parabéns por mais esse evento, a todos os participantes, desejo muito sucesso, que cada vez mais possamos contribuir para o Brasil que tanto sonhamos. Muito obrigado.